Está muito escuro. No escuro, do que ela precisa? Um pé de cabra ou uma lanterna? Não faz sentido, né? É pé de cabra. Tá muito... É o pé de praga? Não. É pé de cabra? É porque o pé de cabra, ele nem acende, então ela não consegue. É verdade. Então é a lâmpada que é a lâmpada da lanterna. Eu acho que é a lanterna. Acertamos!